Exatamente, viu Silvio? Porque esse trio, ele atuava no Rio Grande do Sul, Minas Gerais e agora em Goiás. Na verdade, eles estavam se organizando para atuar aqui em Goiás, mas a casa caiu e eles acabaram sendo presos. E o grupo, a organização criminosa, pode ser bem maior porque a polícia já identificou a participação da mulher, de um deles também, nesses arrombamentos a cofres de lojas de departamentos. E tudo começou aqui para o lado de Goiás, em Minas Gerais, em Curvelo, na cidade de Curvelo, em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, quando eles conseguiram levar uma boa quantia de uma loja de departamentos. A Polícia Civil de Curvelo, de Minas Gerais, pediu o apoio da Polícia Civil de Goiás, porque esse grupo teria vindo aqui para o estado de Goiás e eles começaram a ser monitorados pela polícia. Quem vai dar mais informações para a gente é o doutor Alessio Moreira, que está aqui ao meu lado, que vai explicar para a gente, a partir do momento que houve o pedido de Minas Gerais para o apoio de Goiás, vocês já agiram de imediato. Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite, Silvia. Exatamente, Douglas. Assim que a gente foi acionado, nos dizendo que eles estavam em Goiás, estariam aqui em Goiânia, nós passamos a fazer monitoramento, a equipe foi a campo, conseguiu identificar o local que dois deles estavam. Estariam hospedados, mas não estavam no local naquele momento. A Polícia Federal já tinha prendido um deles, também em apoio à Polícia Civil de Minas. E a partir desse monitoramento do local, nós conseguimos localizá-los no momento que eles iam para a rodoviária, já iam tentar fugir. Com a prisão desse primeiro, os outros dois perderam o contato e desconfiaram que ele poderia estar preso. E com isso, eles iam tentar sair de Goiânia, mas não tiveram tempo. O delegado, o senhor falou que eles foram presos no momento que foram para a rodoviária, mas o modo de agir deles era diferente, porque para tentar despistar da polícia, andavam de avião, ficavam em prédios de luxo, em apartamentos de luxo, em hadares diferentes para não chamar a atenção. Isso, em hotéis. O esquema deles sempre foi, ia para grandes cidades por via aérea, locavam o veículo, faziam os levantamentos. Depois que eles vieram para Goiânia, depois que chegaram em Goiânia, eles locaram o veículo e foram até Araxá e Uberlândia. Nós imaginamos que também fazendo monitoramento de locais para futuros furtos. Retornaram para cá, foram à Lusiânia. Em Lusiânia, alguma coisa deu errado no planejamento deles, porque eles não conseguiram entrar na loja, apesar de terem tentado. E retornaram para Goiânia, ocasião em que conseguimos localizá-los e prendê-los. A questão da hospedagem deles, eles ficavam hospedados em hotéis, em quartos separados, em andares diferentes. Eles não ficavam no mesmo andar, buscando já dificultar uma possível ação policial, porque se eles ficassem juntos, seria mais fácil, por exemplo, efetuar a prisão. Então, com essa dificuldade de andares diferentes, a polícia teria mais dificuldade de identificar onde eles estariam. Delegado, agora explica para a gente, porque o alvo sempre lojas de departamento, que guardam uma quantia boa de dinheiro. Só que essas lojas de departamento têm cofres ali, de última geração. Como que eles conseguiam entrar e também arrombar os cofres? Então, Douglas, é especialização mesmo. A gente fala que é a destreza deles. Especializaram em fazer isso. Eles conhecem bem a estrutura da loja. Está sendo investigado até a possível ajuda interna, com informação interna, mas não tem isso ainda diagnosticado. Então, assim, eles estão preparados para isso. Eles se especializaram nisso. Usavam materiais fortes também para poder cortar o cofre, né? Sim, para conseguir ter o acesso ao conteúdo, né? E são tão preparados que, no momento da prisão de um deles, eles estavam com mais de 200 envelopes vazios de depósito em caixa eletrônica. Para que, assim que conseguissem o êxito na subtração das notas do dinheiro, eles já fazem o depósito imediatamente para que eles não precisem transitar com o volume de dinheiro. Então, por exemplo, na hora de voltar para casa pelo aeroporto, eles não chamariam nenhuma atenção para estar cair no dinheiro. Inclusive na hora de passar no raio-x, né? Exatamente. Delegado, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Parabéns a essa integração entre a Polícia Civil do Estado de Goiás e também de Minas Gerais, que conseguiu aí, então, fechar o cerco contra essa quadrilha. Silvia, que inclusive esteve em Lusiânia, tentou arrombar um cofre de uma loja de departamentos. Não conseguiu, né? Eles não conseguiram. E vieram aqui para a Goiânia e estavam montando, elaborando locais possíveis onde eles queriam agir. Como aqui, Aparecido de Goiânia, Anápolis, que concentram ele em grandes lojas de departamento.